Ouro 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 E agora nem os besos não existir Mas se ao mirar, minha ira ao passar Suca de fogo outra vez, quero besar Basta de carreiras, se acabou a chima Com o final rei, dê-lo a ver, no favor Mas se o momento chega a ser fiel domingo Eu me juro entero, que ele foi assim Por uma cabeça, todas as loucuras Su boca que besa, por uma tristeza Calma a amargura, por uma cabeça Não importa perder-me, mil vezes La vida, um barrigue de mim Ó, ó, ó